E apesar de todo esse cenário após as enchentes em Porto Alegre, as feiras continuam acontecendo. Na Feira Ecológica do Menino Deus, consumidores continuam adquirindo produtos direto dos agricultores. Do produtor direto para o consumidor. A Feira Ecológica do Menino Deus mantém a tradição na capital gaúcha há 29 anos. A Feira tem um caráter particular, porque é um espaço pedagógico, recebe muitas escolas e recebe também muitas universidades brasileiras e de exterior para fazer pesquisa sobre alimentos saudáveis. As enchentes que atingiram o Estado trouxeram impactos a todos, de forma direta ou indireta. A Feira também sofreu um impacto climático. As plantas ficaram num processo de apodrecimento, podemos dizer assim. E isso tudo foi... lavouras inteiras foram perdidas. E solos inteiros foram levados, solos férteis, eles foram perdidos. É um processo muito difícil, é um momento muito difícil de conviver com essa novidade, uma novidade muito dolorosa. Vai custar muito para recuperar. Normalmente, a feira conta com cerca de 25 bancas. Nessa semana, apenas 12 estiveram presentes. Após algumas semanas sem poder comercializar na feira, esse produtor de Nova Santa Rita conta os prejuízos que tiveram. Foi muita chuva e a gente perdeu mais de 80% da produção. Hoje a gente está vindo na feira, que é o ganha-pão da gente, que é onde a gente tira o sustento para a gente se manter a família. A gente tem três famílias que dependem diretamente da propriedade. Então a gente tem que tentar comercializar os produtos da gente para a gente conseguir manter a família. Sandino está na quarta geração de produtores na família. Meu avô trabalhava com agricultura, o pai partiu dali também e eu quis seguir os passos do pai, né? Que é tocar agricultura e seguir fazendo com o que a gente gosta, o que a gente ama, né? A feira ecológica do bairro Menino Deus segue sendo realizada nas quartas-feiras a partir das 11h30 da manhã e no sábado a partir das 7h da manhã. Uma oportunidade para os consumidores seguirem comprando direto do produtor. A gente tem uma comunidade fidelizada, né? As pessoas que comparecem para uma uente estão aqui em busca de saúde. E esse é o espaço, um território que precisa ser preservado, né? Um território histórico. E eu sempre, esse é um bordão que eu uso sempre, que o bairro Menino Deus é o único bairro do Brasil que tem duas feiras orgânicas durante a semana, quartas e sábados. Então, é uma benção, não é? Eu acho que Porto Alegre nós temos uma virtude que pouca gente tem consciência dela, né? Nós temos no entorno de Porto Alegre muitos produtores que produzem alimentos que formam o que a gente chama de uma cadeia curta de alimentação e conseguem mesmo, apesar dos pesares, inclusive quando teve a guerra dos caminhoneiros, as feiras continuaram ocorrendo. E isso aí se coloca numa perspectiva de soberania e segurança alimentar, que é uma coisa fundamental. Eu acho que todo o apoio que é possível através da Associação Agroecológica para esses agricultores vai ser fundamental para passar esse momento. Muitos perderam a área, inclusive os produtores aqui de Eldorado não estão na feira hoje. A gente sabe que Eldorado ficou praticamente 80% debaixo da água. Alguns perderam tudo e estão se reestruturando novamente. Apesar de tantas perdas, a expectativa é de superação e o sentimento de esperança. Olha, em 90 dias nós vamos estar com a feira funcionando a pleno vapor, né? E isso lida com a esperança, né? Lida com essa capacidade do sonho que vai ser superado esse momento que é dolorido, assim, um momento muito dolorido. É um recomeçar, né? Tentar produzir de novo. A gente desde que parou as chuvas ali e mesmo a lagada a gente começou a plantar, limpar o que tinha para tentar renovar, para tentar voltar à produção, né? Então a gente tem que tentar produzir, dar o nosso melhor para tentar ter produção, né? E trabalhar em dobro, né? Para conquistar de novo.